Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje trazendo mais um tutorial naquela ideia da melodia, como eu fiz no tutorial anterior, ok? Muitas pessoas gostaram e me pediram para continuar e eu decidi fazer o tutorial da música Algo Novo, ok? Já fiz esse tutorial com os acordes, para quem vai tocar em banda e tudo mais. E agora eu vou mostrar aqui o tutorial da melodia, beleza? Mesma tonalidade, tá? E aí a gente vai para cima agora aí, ok? Antes da gente começar aqui, lógico, né? Deixe seu like e se inscreve no canal, ok? E os links aí, né, para você que quer ser meu aluno, está na descrição do vídeo, tá bom? Vamos para o tutorial então? Bom, é importante, tá? Eu frisar que eu vou ter que dividir por partes esse tutorial. Por quê? Porque tem várias partes da música, então a gente vai pegar parte por parte, ok? Eu não vou sair tocando ela inteira aqui, porque tem muita coisa, senão o tutorial vai ficar muito grande, ok? Então vamos partir do início, ok? Ela começa aqui com o Ré maior, né? Onde ele canta Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Beleza? Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Vamos pegar essa parte, tá? Então, ó Tocou o Ré, tá? Você pode pegar mais grave aqui Ou aqui, eu prefiro que seja mais grave aqui, tá bom? Esse Ré A gente vai vir para o Vem me visitar hoje aqui, ok? Ok? Eu estou usando aqui um piano com pad, né? Tá? Vou fazer bem devagarzinho essa parte, ó Tocou o Ré O baixo aqui, tônica e quinta Vai vir, ó Ok? Aí, de novo, você vai tocar o Ré aqui Vai repetir Ok? Então, isso aqui vai ficar aqui, ó Beleza? Tocou o Ré de novo aqui na mão esquerda Ok? Aí você vai fazer isso aqui, ó Ré, Ré Tá vendo? Ré No segundo Ré, você entra com a mão esquerda em Lá, ó Tá, ó Beleza? Vai fazer isso aqui, ó Então, a frase é essa, ó Beleza? Vamos pegar aqui o acompanhamento, ó Viu a mão esquerda pra onde foi? De novo Tá? Então, agora Eu vou fazer essa parte aqui bem devagarzinho, tá? Pra você ir vendo aí Todas as notas, ok? 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 Beleza? Toca o Ré Ok? 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 Beleza, de novo. Até aqui, ok? Agora, vai vir aquela parte, eu quero viver algo novo, né? Tá? Vai tocar o Lá. E aí, vai entrar no Si menor. E aí, vai começar. Eu quero viver, tá bom? Então, eu vou fazer o finalzinho da parte anterior, ó. Espírito vem, Espírito vem, né? Beleza? Beleza? Até aqui, tá? Vamos pegar essa parte. Tocou o Si, tá? Si menor, né? Vai vir, ó. Ok. Continuando. Beleza? Aí, agora, vai vir a outra parte, né? Que é fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer, tá? Vai ser aqui, ó. Aí, vai vir aqui, ó. Beleza? Vamos pegar essa parte, então, ó. Beleza? Pega bem esse tempo, ó. Aí, dá, ó. Beleza? Vou fazer devagar com o dedo, ó. Beleza? Beleza? Tá? Mais uma vez, ó. Fez, eu quero viver algo novo, né? Ó, agora, devagarzinho, ó. Ó. Beleza? Aí, vem pra cá de novo e faz de novo, eu quero viver algo novo, né? Ok. O que que acontece? A música volta toda, só que o Vem Me Visitar agora, ele é tocado diferente, né? Ele é aqui, né? Ó, vai ser assim, então, a melodia da segunda parte, ó. São sempre quatro acordes, tá? Si menor, Sol, Ré e Lá, ok? Então, vamos lá, ó. Beleza? Faz o Lá aqui. Repete, mais devagar, vou fazer. Beleza? Ok. Agora, vai vir o Espírito Vem. Beleza? Beleza? Beleza, repete, né? Ok? E aí, repete o Eu Quero Viver Algo Novo, Tudo De Novo, né? É, que eu já passei, tá? E aí, a gente depois tem uma outra parte aqui, deixa eu ver aqui pra passar pra vocês, tá bom? Vai ser isso aqui, ó. Beleza? 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 Vamos passar, ó. Que é o O, Beleza? O, 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 Ok? O, 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 O. Aí, aqui entra, ó. Beleza? Cai no Si menor de novo. O, Repete. Beleza Cai no Dó sostenido aqui E aqui é Lá Cai no Si aqui E aqui é Sol Beleza Lá E aí a gente vai agora para aquela parte do Santo Espírito desce como fogo Ok A parte do Santo Espírito desce como fogo Vai ficar aqui Ok De novo Beleza Vamos pegar devagar agora Mais uma vez Ok Aí depois disso Você pode tocar a parte do Eu Quero Viver de novo E voltar para o Santo Espírito e terminar aqui E acabar a música aqui Beleza? Eu sei que é muita coisa Mas faz com calma Vai anotando Faz sua anotação com calma Tenta copiar o que está na tela Depois posteriormente eu vou pensar em uma forma de escrever Esses tutoriais aí Que envolvem a melodia Tá bom gente? Bom E aí depois tem outras formas de tocar Das quais eu não vou abordar aqui Que é com corde e melody Você que é aluno do curso Pode pegar este exemplo aqui também E aplicar o corde melody Tá? Tá vendo? Vai ficar bonito Tá vendo? Tá bom gente? Um abraço para vocês E até nosso próximo tutorial Se você quiser ser meu aluno Estudar comigo Link na descrição do vídeo Tá bom? Um abraço pessoal